Você não vai ter futuro se você tem hoje uma pessoa que fica reclamando no teu ouvido 24 horas. Ou seja, fica perturbando, exigindo, pedindo, sabe? Insistindo e persistindo em algo que ele e ela mesmo nem corre atrás. Você não vai ter futuro, porque além da pessoa ser negativa, isso tudo vai pra você. Aí você fica de saco cheio, sabe? Não tem como prosperar e aguentar uma pessoa assim. Por mais que você ama, deseja, quer, essa pessoa não traz felicidade, prosperidade, saúde e alegria. Sem falar em outras coisas a mais. Você tá perdendo tempo. Ai, linda, mas eu amo. Então, não reclama, não.